Dijão Maraújo, Sérgio, você vota com seu grupo VIP quando? Cara, grupo VIP é complicado. Eu não gosto de grupo VIP. Eu abri meu grupo VIP, parava, abria, parava, abria, parava, não gosto. Eu acho assim, eu acho que eu agrego mais valor pra galera de graça, com as tips gratuitas. Ah, mas você vai fazer isso de graça? Não. Então, você vai lá, tá vendo as apostas. Você tá curtindo, tá ganhando uma grana? Naturalmente, você vai querer me retribuir de alguma forma. Aí vai ter meu e-book, aí vai ter uma mentoria que eu abra de vez em quando, aí vai ter os sites que eu recomendo. Se eu passo as tips e as odds são do site e os mercados são do site, por que não apostar no site? E por que não se cara achar pelo meu link? Eu ganho com isso. Quanto mais tem seguidor se cara achando, mais eu tô ganhando. Então, é uma forma de retribuir, é uma forma de monetizar. E eu acho que é uma forma de eu agregar mais na vida das pessoas. O grupo VIP, quando ele vai mal, eu me cobro demais, cara. Ah, o cara tá pagando. E ele quer ter resultado. E eu não consigo entregar esse resultado, às vezes, nem sempre. Eu me cobro, eu não durmo de noite, eu fico com ansiedade, eu fico mal. Enquanto tá tudo bem, aí o cara se sente um Deus, né? Puxa, eu tô cobrando aqui a mensalidade do grupo VIP, o cara tá pagando todo mês, tá ganhando dinheiro, eu tô ganhando, ele tá ganhando também, tá todo mundo feliz. Mas nem sempre é assim, né? A galera cobra demais. E outra, no meu modelo de aposta, eu mando três apostas num dia. Mando quatro, mando duas, mando uma. Cara, se eu tiver grupo VIP, isso não existe. O cara quer o tempo todo. Quer dez por dia, quer todo dia. Vai ter dia que eu não vou mandar. E aí fica aquela complicação toda. Por isso eu não penso em voltar com o grupo VIP, não.